Em fim de contrato com o Fortaleza, Voivoda ainda não renovou com o time do Nordeste, e já desperta interesse do São Paulo e de clubes do Brasil, para 2023, confira a seguir. Fala nação São Paulina, dê aquela força ao canal, deixe seu like, e se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho, e assista até o final. Agora sem mais enrolação vamos para as últimas do Tricolor. Com a permanência de Rogério Senna incerta no São Paulo, o clube já tem que se preocupar em quem vai ocupar a vaga do comandante do time paulista em uma possível demissão. Muitos nomes vêm sendo especulado ao longo da semana, mesmo Senna ainda no cargo do elenco. Um desses nomes é Juan Pablo Voivoda. Com o contrato vencendo em dezembro deste ano, o treinador ainda não acertou com o Fortaleza para 2023, o clube por seu lado já procurou o técnico argentino, porém ele pediu tempo para tomar decisão. Voivoda chegou ao Fortaleza há dois anos atrás. Desde então, ele se tornou o principal responsável pelo sucesso do Fortaleza, levando o time a sua primeira Libertadores na história do clube. Ele se tornou um dos grandes treinadores do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas. Mesmo com o assédio dos outros clubes, neste momento, é mais viável uma renovação de contrato de Voivoda com o Fortaleza do que um acerto com qualquer outro clube do Brasil. No entanto, devido ao treinador ter pedido tempo para renovar com o clube, o sinal de alerta foi ligado no Fortaleza. Com um bom desempenho no Fortaleza e com um salário beirando 450 mil reias, o técnico argentino estaria no teto do clube. O que você torcedor acha disso? Vale a pena a troca de treinador em 2023? Deixe seu comentário abaixo. É isso galera Tricolor, obrigado por assistir, e contamos com sua ajuda. Deixe seu like e se for novo por aqui. Inscreva-se e ative o sininho, para que possamos trazer todos os dias as últimas notícias do Tricolor. 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 A CIDADE NO BRASIL